Olha só, eu vou falar sobre a extinção da UERJ. Isso que você escutou, isso que você ouviu mesmo. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a proposta de extinção que foi protocolada por um deputado na UERJ. Muito engraçada essa história. Na verdade, ninguém sugeriu essa notícia. Eu vi isso hoje cedo no Twitter, mas está muito engraçado porque os esquerdistas estão arrancando as calcinhas pela cabeça. Mas vamos falar sobre isso porque esse é um ponto libertário muito legal. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, deputado Anderson de Moraes. Eu confesso que eu não conheço. Não sabia quem era a pessoa, não conheço, não sei quem é. Mas já comecei a gostar. Ganhou uns pontos comigo hoje. Ele protocolou um projeto de lei que dispõe sobre a extinção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e a transferência da oferta de vagas a instituições privadas. E a justificativa dele é que a balbúrdia nas universidades custeadas com o dinheiro do povo não pode continuar. Bom, para caso vocês não saibam, a UERJ é uma universidade aqui do Rio de Janeiro. É uma boa universidade, tem excelentes cursos, funciona ali a maior parte, o maior campus dela, fica ali do lado do Maracanã. Se você já foi em algum jogo do Maracanã, se você olhar do lado ali tem uns prédios altos ali, aquilo ali é a UERJ. Mas ela sofre dos mesmos problemas que a maior parte das outras universidades públicas. É um antro de esquerdismo, tem um monte de esquerda ali, é dominada pela esquerda há muito tempo. E algumas outras coisas que a gente vai falar aqui nesse projeto do cara aqui. Mas além disso tudo, o que acontece? O estado do Rio, vocês sabem, já está quebrado há muito tempo. Não tem dinheiro há muito tempo. A UERJ volta e meia está parada por questão de não ter... Como ela funciona em prédios, os elevadores não funcionam, não tem luz elétrica, não tem um monte de coisa. É uma tragédia. O pessoal que estuda na UERJ passa um aperto para conseguir ter aulas lá. Ao mesmo tempo, ao passo que os professores todos, como funcionários públicos, bem organizados, em sindicatos e coisa e tal, vocês podem imaginar, ganham uma boa grana. Então, olha que bacana a ideia do cara. Eu achei uma ideia sensacional. Não vai passar, tá, gente? Não precisa ficar preocupado. O pessoal da esquerda aqui está chorando, não sei o que lá, não sei o que lá. Está chorando e dizendo que, ai, meu Deus, vai acabar com o UERJ, vai acabar com a educação. Não vai acabar, é lógico. Não tem como passar esse tipo de coisa. Mas eu acho muito bacana esse processo justamente pela janela de Overton. Você vê que... Deslocou. Quando que você imaginaria um deputado há tempos atrás, há, sei lá, 10 anos atrás, falando em extinguir a universidade pública? Imagina alguém falando isso. Hoje você tem um deputado fazendo isso e mostrando a cara e fazendo isso. E eu acho muito bacana e vai ter meu voto esse cara. Eu vou estudar mais sobre ele, tá, que eu não conheço o sujeito, não. Mas se for legal mesmo, meu amigo, ganhou um eleitor comigo aqui. O cara está fazendo a coisa absolutamente certa. Repara só. O que ele está falando aqui é... O Estado do Rio não tem condições de manter o ensino médio fundamental adequado. Os bens imóveis... Coisa e tal. Era aqui. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a extinguir a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e promover a sessão onerosa especial de uso de bens móveis e imóveis e iniciativa privada ou leilão para fins de prestação de serviços educacionais de nível superior, mantida a oferta de vagas atualmente existentes na UERJ. Ou seja, qualquer ideia dele é privatizar a UERJ. É isso que ele está falando. Embora ele diga de extinguir a UERJ, é lógico. É extinguir para justamente acabar com o emprego público da galera que tem lá. E passaria isso para uma entidade privada que faria a gestão das vagas. Aí ele fala sobre o que fazer com os imóveis aqui, coisa e tal. Transferem as atribuições de pesquisa da UERJ para as universidades estaduais da Zona Oeste, de Campos do Goitacasa, outras universidades estaduais que tem aqui no Rio. Você sabe, durante uma época, era uma febre de fazer universidade estadual, porque dá voto, o pessoal adora criar novas universidades públicas, só que na prática não serve para nada essas universidades. Você vai lá, tudo cai nos pedaços, não tem verba para nada, não tem aula, nada funciona, ainda mais com esse negócio da pandemia, nada está funcionando. Enfim, é o padrão. E aí ele vem aqui, pois é, e revoga-se a lei, coisa e tal. Ou seja, o presidente da UERJ já falou que nem vai votar esse troço, já falou que é um absurdo, e a gente sabe que não vai votar, não vai passar. Por que aquele negócio? Tem um monte de funcionário encostado na UERJ, é lógico que eles não iriam querer privatizar esse troço, é um absurdo completo, mas só o fato dele ter colocado esse projeto para votação, colocado, encaminhado esse projeto, já é uma coisa maravilhosa, já mostra a mudança da janela de Overton. Então, a população em geral já está vendo que universidade pública não é uma coisa boa. Ao contrário, é um antro de esquerdismo que não serve para absolutamente nada na prática. Então, olha aqui, a justificativa dele, o orçamento tal de 1,5 bilhão em 2020, falando quanto é que é de impostos estaduais e coisa e tal, uma população de alunos de 28 mil alunos, ele está fazendo a conta muito simples, né, de que o custo mensal de cada aluno da UERJ é de 4.523 reais. Isso mesmo, olha só, o custo de cada aluno da UERJ é 4.523 reais. Ou seja, o pessoal que fica falando, ah, não, universidade gratuita. Não, não é gratuita não, meu amigo. Tu paga isso daí para esses caras. E pior, você paga sem ter garantia de qualidade, sem ter necessidade deles demonstrarem qualquer atendimento de propósito no final das contas. Quando você é cliente de alguma coisa, você dá o dinheiro para a pessoa, a pessoa tem que te atender bem. Se ela não te atender bem, na melhor das hipóteses, no mínimo, você não vai comprar mais com aquela pessoa. Mas pode ser muito pior que isso, você pode até processar a pessoa, enfim. No final das contas, o que ele está mostrando aqui é justamente o custo enorme de cada aluno da UERJ. E sem incluir no orçamento o Hospital Pedro Ernesto, que levaria o custo para 5 mil reais. Então, ou seja, a UERJ é extremamente cara e não produz nada no final das contas. Ele poderia transferir o campus à iniciativa privada com a manutenção ou expansão de vagas e garantia de bolsa de estudos para alunos carentes. Ou seja, é a proposta que a gente falou já da UERJ, desculpa, da UFRJ, ele querendo botar aqui para a UERJ. É excelente isso. Privatiza o troço, entrega o governo, ao invés de pagar essa estrutura absurdamente cara, que não gera nenhum retorno em termos de valor para a sociedade. O governo encerra aquilo e paga a bolsa para alunos que não têm condições de pagar. Me parece muito mais razoável. Veja, do ponto de vista libertário, nem isso seria adequado. Do ponto de vista libertário, a ideia é muito mais simples. O que seria mais barato? Você pagar a sua universidade ou você pagar o governo para o governo te dar uma bolsa para você estudar na universidade? É lógico que é melhor você dar o seu dinheiro direto para a universidade. Dar dinheiro para o governo só vai garantir que o governo roube alguma coisa nesse processo. E é isso que acontece. É por isso que esse tipo de matéria não vai passar, porque justamente isso aí diminui a quantidade de roubo que os deputados e pessoas do executivo conseguem fazer em cima da UERJ. A UERJ é uma festa, galera. Tem um monte de gente com salário milionário ali. Cada compra da UERJ, nego, faz uma fortuna em propina. É sempre assim. Toda compra pública é dessa forma. Então, no final das contas, o que ele está colocando aqui é o que nós libertários falamos sempre. A UERJ tem um custo mensal por aluno absurdamente caro. Eu sei que R$ 4.523, dependendo da disciplina, por exemplo, se você for cursar medicina ou odontologia, mesmo em universidade particular, é mais caro do que isso. É muito caro realmente um curso de medicina e odontologia. Mas a maior parte das matérias, a maior parte das carreiras, áreas de humanas, por exemplo, direito, mesmo engenharia, dá perfeitamente para pagar com esse valor e sobra. Curso de direito você consegue por valores muito abaixo disso daí, ainda mais se for EAD. E é o que está acontecendo hoje, porque a UERJ está funcionando em modo EAD. Os alunos, os que estão tendo aula, estão tendo aula EAD, à distância. Então, realmente, no final das contas, sai muito mais barato para o governo encerrar essas universidades todas e dar o dinheiro para alunos que eventualmente precisem pagar uma universidade particular deles. E, no final das contas, ele faz questão que ele mostra que a UERJ está na nona posição das universidades federais, mas que tem um gasto absurdo. E ele coloca aqui também outro ponto a ressaltar é o nítido aparelhamento ideológico de viés socialistas da universidade. É verdade também. Se você for na universidade pública, o que você tem lá dentro de viés socialista, de aparelhamento, é impressionante. É por isso que a esquerda defende tanto as universidades públicas, a escola pública. Ela não defende a educação. Ela fala que defende a educação, mas não. O que ela quer é privilégio para o pessoal que está nas escolas e nas universidades. Por quê? Porque esse pessoal ganha dinheiro pra caralho. É como a esquerda está vivendo hoje em dia. Está vivendo desses orçamentos, porque eles perderam muito poder. Mesmo em prefeituras, não conseguiram eleger muita gente. O que está dando dinheiro ainda para a esquerda é a contribuição da China e essas universidades, que são uma festa de dinheiro que eles conseguem gastar. Então, você ainda tem o critério que é complicado de você, por exemplo, aquele negócio de cotas e não sei o que lá, que é uma coisa muito complicada em termos de implementação. E no final das contas, você não garante que realmente quem precisa mais é que está atendendo, que está na universidade. No final das contas, passando isso para iniciativa privada, fica muito mais simples. O que ele está propondo aqui em última análise é justamente um esquema de voucher. Então, a ideia aqui é justamente incluir esse tipo de coisa, privatizar a UERJ e o governo pagar as bolsas de alunos que efetivamente precisam. No final das contas, sairia uma economia enorme para o governo, seria uma coisa excelente. E detalhe, os alunos da UERJ iriam ganhar muito com isso também, porque eles passariam a ser, de fato, clientes da UERJ. A UERJ teria que dar bom estudo para eles, prover uma boa educação, para que realmente eles continuassem bancando a universidade. Se a UERJ começar a não dar boas aulas para os professores ruins, tendem a ser retirados justamente porque não estão atendendo ao cliente final. É o melhor dos mundos, seria lindo se isso passasse, mas só o fato das pessoas estarem discutindo isso, eu já acho ótimo. já é uma mudança na janela de Overton maravilhosa, uma coisa realmente mostrando como o mundo está vindo para o lado do libertarianismo. E esse daí pode ser um excelente passo inicial. É lógico, isso daí ainda não é libertário, ele ainda está falando em governo pagar bolsa. Mas, meu amigo, já é um passo ótimo no sentido correto. Parabéns ao deputado Anderson de Moraes, realmente ganhou vários pontos comigo hoje. Achei lindo o projeto. É uma pena que a gente sabe que não vai passar, mas muito bacana. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.